Pesca Dinâmica, tá aqui o bicho! Pesca Dinâmica, tá aqui o bicho! Pesca Dinâmica, apresentação Reynold Baldisch. Primeiro peixe da pescaria, nem fizemos a abertura do programa, o Thiago pega um monstro do lambari aqui no capivari, pegou com 15 caminhos, tira foto, primeiro peixe do dia, capricho! Olha o lambari de quase parma, parabéns! Bom dia Brasil, está começando agora o Pesca Dinâmica, como vocês viram, nem começamos o programa, aqui estão os biguá, a dupla, biguá branco, biguá preto, companheiros inseparáveis, pescando lambaris, tilápias e até mesmo carpas, a nossa intenção aqui era pescar tilápias, né? Então eles estão iniciando o programa com isca natural no sistema ligue-ligue, eu armei duas varas ali, uma com capim e outra com milho, para tentar pegar tilápia ou carpa. E aqui eu vou pescar com iscas artificiais, eu estou com três iscas de fly, vamos ver se a gente pega um lambari ou uma tilápia. Então o programa hoje vai ser bem variado. Olha, vai pegar o peixe quando ela esquentar mais e a tilápia ou o lambari começar a rebojar, nesse sistema que eu estou aqui agora. Está o programa hoje na represa do capivari, que fica aproximadamente, tem uns 60 quilômetros de Curitiba, né Anderson? E essa represa aqui me traz momentos de nostalgia, viu Anderson? É, porque uma boa parte da minha vida eu passei aqui pescando, olha lá, ih, perdeu! É, começou a encostar. Tenho boas recordações. Aprendi a pescar carpa aqui, aprendi a pescar tilápia aqui, aprendi a pescar com iscas artificiais aqui. Eu me sinto em casa nessa represa, é uma das mais lindas do Brasil. E fazia tempo que eu não apresentava o programa aqui. Tá aqui o bicho. Olha lá, peguei o quê? Um cará! Já não estou sapateiro, né? Olha aqui, olha. Não, a tilapinha é um fiote. Fiote de tilápia com sagua. Mas tá bom, eu vim pegar a tilápia. Mas não essa, né? Isso aqui é uma amostra grátis de tilápia. Bom sinal, nosso objetivo. Mas eu quero pegar aquelas de par, irmão, né? Vamos mandar para a vida. Olha, vai crescer. Olha, os carpeiros já começaram a mandar os municípios. Vamos dar uma cevadinha. Estamos cevando com massa biguá. Antes da boa é sempre o João, vai. E um milhozinho, vai. Pesca de represa e sim, meus. É ceva. Outra. Tá aqui o bicho. Mais uma. Mais uma. Olha só. Tamanho da lombriga. Importante é isso. Tá tendo ação. Ó, vamos limpar aqui o fundo. Tá pegando sem ouvir. Tá pegando a caída. Isso aqui é tilápia na gata. É isso que importa na pescaria. Não importa o tamanho do peixe. E o nosso programa mostra a realidade de pescaria. Você vier aqui, ó. Com o seu filho, pode se divertir bastante. Vamos usar o marocego preto, número 12. Enfiar o milhozinho aqui, ó. Milho. Tirar a pontinha. E agora, vamos ver qual que vai beliscar. O pessoal que pesca tilápia, normalmente, pesca com sete, oito varas. Armou aquele leque. Como ele tá pescando ali com quatro varas. Tilapia. É, primeiro peixe do Anderson. Tá bom. Nós vamos pescar tilápia, não importa o tamanho. A tilapinha. Daqui a pouco entra grande. A lombriguinha. Tá aqui o menino. O Anderson pegou uma lá. Opa, acho que eu peguei o lambari. Não. Tilápia maior. Tá aumentando o tamanho. Isso aqui já é grande, hein. Perto das outras que eu peguei. Já é grandona. Tá, aqui a menina. Pesca dinâmica mostrando a realidade de pescaria. Pescaria aqui no Capivari Cachoeira. Daqui a pouco encosta as grandes. Encoste a tilápia grandona, assim, de um parmo, mais ou menos, né. Ó, então também dá pra pescar tilápia com capim. Capim, erva doce, milho, bicho da laranja, minhoca, massa biguá. Várias iscas aí que a tilápia aceita, né. Porque a tilápia é um peixe onívoro, né. Ou seja, come de tudo. Top Dicas Pesca Dinâmica. Queria ensinar um jeito de escar o capim, ó. Você pega o capim, dá um nó nele. Nó cego. Não fecha tudo. Passa a linha, o anzol, no meio. Olha aqui, ó. Daí aperta o nó do capim. Agora sim, ó. Eu tô com o anzol bem pequenininho de lambalhar. Agora eu vou passar numa folha, numa ponta. Dá uma costuradinha. Ó, o anzol vai ficar escondidinho aqui, ó. Sistema de escar, dando nó. O capim é meio ruim de arremessar, mas assim, meu. Opa, mais uma. É só a tilapinha ali pra fundo, ó. Um homem desse tamanho aqui, pegando peixinho de 5 gramas. Ó. Opa. Opa, bicho maior. Outra tilapa. Eu tô falando que devagarzinho ela vai aumentando, ó. Mais uma menina. Tá boa demais a pescaria, gente. Tem gente que vem aqui, ó. E mata essas tilapias, gente. Isso aqui é um bebê. É um bebezinho. Tem que deixar crescer um pouco. Quer levar a tilapia aqui? Por menos um palmo, né? O certo seria 22 centímetros. Pesca Dinâmica. Oferecimento. Pesca Dinâmica. Cursos de Pesca. Pesca Dinâmica. Pesca Dinâmica. Pesca Dinâmica. Mais uma pequenininha Pegou lá mais uma E assim a gente vai indo Ó, quem pegar a maior tilapa Uma tilapa de mais um palmo Vai ganhar uma batata chips Mr. Kulz Vamos lá então Vai ter que ser do tamanho do pacote da batata Pesca dinâmica Pesca dinâmica Pesca dinâmica Pesca dinâmica Opa, ó lá, ó lá, ó lá Tá aqui o bicho Opa, tilápia boa Primeira do dia E tá aqui o bicho A maior tilápia do dia, hein Pra vocês terem ideia Melhor tilápia do dia Já pegou no capim, ó Viu? O capim Daquele sistema do nozinho que eu mostrei pra vocês Tá aqui o bicho Essa já é uma tilápia boa de pescar Padrão aqui no capimari Dessa manhã tem muita gente, tá vendo? Olha que pescaria gostosa Um local maravilhoso desse Como vocês estão vendo as imagens Nós trouxemos a barraca, dormimos Com todo o conforto, né? Daqui a pouco nós vamos falar dos equipamentos Que nós trouxemos pra camping também, né? Então, maior do dia por enquanto Vai pra foto Aí, menina Vamos ver se até o final do dia A gente mostra uma tilápia de quase quilo pra vocês, né? Porque nós não estamos no Pesca Pag Aqui é a represa do capivari Milhares de pescadores vêm final de semana Principalmente no verão aqui Olha lá, pegou uma lá também Olha o Luiz Fernando pegou uma Mostra lá pro Jorge Olha é Luiz Fernando da Dinamarca pegou uma Venha, menino Vai pra foto Vai pra vida Esse é bom de pegar, hein? Mais um menino E assim a gente vai indo, ó Acabou, pô Mais um Lamba Parabéns, ó É isso aí Lambarite, lápia Olha o Lambarinho Mostra lá pro Jorge Parabéns, Luiz Fernando Luiz Fernando da Dinamarca Além de ser um excelente vendedor de máquinas Também um excelente pescador de Lambaria Parabéns, hein? E tá aqui o bicho, ó Lambarinho, gente Olha o tamanho do Lamba, hein? Com a massa vermelha É, Lambarizão Esse é o Lambarinho do Rabo Vermelho Aqui do capivari Pegou com a massa milho verde e vermelha da biguá, hein? Vamos puxar numa foto aqui Vamos puxar pro meu Vai pra foto, cara Bacana, hein? E assim, retroendo Vai pra vida, ó lá Como você é bonito, hein? Massa vermelha, biguá Represa do capivari e cachoeira Uma das mais lindas que eu conheço Local bem próximo a Curitiba Pouco mais de 60 quilômetros Então, você pode passar um final de semana Com o seu filho que nunca acampou Nesse local Nós estamos aqui na primeira ponte No pesqueiro conhecido como Tio Tony Você tem uma certa segurança Tanto é que nós pousamos aqui, ó Trouxemos a barraca Que não tem problema de mosquito Mesmo que tiver Tem tecnologia As barracas tem mosquiteiro, né? E com todo conforto Se eu quisesse Eu tinha trazido meu computador E todos os acessórios Mas não viemos pra pescar, né? É verdade Não ficamos no escuro Não tem mais esse negócio De você passar dificuldade Porque a tecnologia está aqui Luiz Fernando, como vocês estão vendo Está pescando lambariz aí E ele é o proprietário da Dinamac Uma empresa muito interessante Com vários artigos pra você pescador Por exemplo Por que nós passamos confortável a noite Com luz aqui? Porque trouxemos aí um gerador portátil Gerador Kawashima 900 watts de potência Que deu pra gente aí alimentar aí O nosso acampamento Com som, com iluminação Tudo certinho que a gente precisava Olha esse motor Que combustível que usa Ele usa gasolina comum Misturada com óleo dois tempos Olha gente Você quase não escuta o barulho Bem silencioso Bem silencioso Dá pra alimentar até umas 8 lâmpadas De 100 watts, né? Tranquilamente Olha gente Inclusive pra sua casa Como luz de emergência, né? E você falou que tem ofertas Pro uso na Dinamac Promoção 390 reais Portátil, levezinho Além disso Você encontra na Dinamac Isso aqui é uma luz de emergência E essas lanternas Essa aqui é uma lanterna Eu iluminei a noite Lá pra Curitiba Eu consegui ver a ponta da catedral Mais ou menos Quantos watts que é essa aqui? Essa é uma lanterna Que tem 2 milhões de velas A potência de iluminação dela Isso aqui é interessante Não só pro acampamento Você tem no teu carro No teu barco Pra viajar, né? Você achou essa aqui Poçante grande? Olha essa aqui então Essa tem um faixa de luz De 10 milhões de velas Agora tá de dia Claro Não vai dar pra você ver A potência, né? Luz de neon Isso aqui tudo recarregável Tudo recarregável Acabou aquele negócio de pilha Que você usa Joga fora pra poluir o meio ambiente Sem dúvida Ó, e nós montamos um cenário aqui Aqui estão vários equipamentos Que a Dinamac vende Equipamentos de qualidade Com garantia Assistência técnica E o melhor ainda Um dos melhores preços do Brasil Pra não falar melhor, né? Sem dúvida O que nós temos aí de produtos? Bom, aqui nós trouxemos Pra vocês conhecerem As roçadeiras Kawashima As roçadeiras Nakashi Trouxemos um pulverizador motorizado Que é uma grande novidade Um produto sensacional Trouxemos motosserra E aparador de cerca-viva A rabetinha vermelhinha A vermelhinha tá vendendo muito Um grande sucesso no Brasil inteiro Então vai ficar fácil Você ter uma embarcação Daqui a pouco nós vamos falar Então venha pro Capivari Mas com conforto Você vai passar antes na Dinamac Vai comprar o seu gerador Vai comprar sua rabetinha Suas lanternas Agora você tá curioso Onde que fica a Dinamac? Que fala um tanto, né? Onde que fica? A Dinamac está em São José dos Pinhais Próximo ao portal de São José Na rua Joaquim Nabuco Número 450 Mas você vende muito o Brasil Via internet, né? Vendemos via internet Através do site www.dinamac.com.br 041-381-8520 Então tá aí Não passe mais dificuldade de pescaria Acabou aquele tempo de sofrimento Hoje nós temos tecnologia Tem muito conforto Mas faz o seguinte Pega o seu filho Pega a sua filha Pega a família Vai pescar Vai esfriar a cabeça A vida é curta Passa rápido Venha acampar Venha conhecer o Capivari Mesmo pegando essas tirapinhas pequenas Não importa Não importa o tamanho do peixe O importante é você Tá convivendo com os amigos E com a família, ok? Precisando de máquinas e equipamentos? Na Dinamac você encontra Roçadeiras Motosserras Cortadores de grama Lavadoras de alta pressão Microtratores E motocultivadores Rabetas para barcos Geradores de energia Motobombas E muito mais Veja nossas ofertas Roçadeira Kawashima 479 reais Roçadeira Nakashi 1090 reais Motosserra Kawashima 499 reais Rabeta para barco Vermelhinha 749 reais Compra em nossa loja Ou pelo site Dinamac.com.br Mais um lambari lá com o Anderson agora Mas fez um sarceiro esse lambari aí Põe pra lá É, mas tá bom Olha o Luiz Fernando lá Opa Pegou uma tilápia? Lambari? Olha só É, matando a pau Pega a massa Só que o azó menor Apesar que o azó que eu tô aqui é a tilápia Mas pegou, né? Você já sente quando é lambari A pegada é outra, viu? Aqui o bicho Olha lá, mais um lambar Lambarizinho É a selva de Antônio Lambarim no Capivari Legal Esse que a gente jogou uma servinha Com a própria massa mesmo Começou a sair o lambarim Oi pra vida Opa Opa, o que que veio? Mais um lamba Isso, lamba Só na massa vermelha, hein? Aqui, ó Aqui, ó Os lambarim aparecendo, hein? Massa erva doce E pedaço grande, gente Não é coisa pequena, não Eu andava estressado e sem saber Aonde ir, o que pensar e o que fazer Assiste o pescador e a me traz a piso Todo meu caro e então me servei Tá aumentando o tamanho da tilápia, né? Mas se você já pescou Então deve saber que a emoção de um pescador e travale Começou a aumentar Não é a das duas, mas Portanto é a ação É isso aí É miudinha, vamos mandar ela pra vida lá Pra crescer E vamos atrás da voa dela É isso aí Lambarim Mais um lambarim Isso, lamba Só na massa vermelha, hein? Aqui, ó Final da tarde Os lambarim aparecendo, hein? Bacana, hein? Pegando no anzol de tilápia Massa erva doce E pedaço grande, gente Não é coisa pequena, não Para isso Eu te garanto que nada mais preciso Voltou pra casa Todo mundo está feliz Olha lá E eu mais contente com a pescaria que fiz Ah, tá aqui o bicho Risca água, lambariado Todo mundo pegando lambari Então já deu pra mostrar o lambari pra vocês Será que nós vamos ver agora? Nós vamos pedir o nosso intervalo de comerciais E após eu vou pescar lá no outro lado Onde tem um amigo meu pescando Que diz que está saindo muita tilápia grande Com capim e com milho, ok? Pesca dinâmica Oh, tá aqui o bicho Olha, com a isca articial Eu falei pra vocês que nós iríamos pegar peixe com iscas articiais Com a isquinha de fly A intenção é pegar tilápia Mas lambari também é bem-vindo Primeiro peixinho pego com a isca articial por vinho Aquilo que eu falei Isca articial de fly Uma isquinha roxinha Como eu falo sempre Lambari, proporcionalmente ao tamanho É um dourado É um peixe que briga muito Japonês garantido, ó Grande pescador Olha o que briga O que valoriza, hein? É tilápia Tilápia briga demais Ou é grande demais Ou a vara valoriza muito Olha só a vara que o Marcos pescou Essa tilápia É uma vara japonesa Especial pra sargo, né? Trouxe do Japão? Trouxe Quantos metros ela tem, Marcos? Tem seis metros e meio Ah, por isso que valorizou bastante A de longe parecia ser uma tilápia desse tamanho Chegando aqui É uma tilápia respeitável Já brigou bastante Pegou essa linda tilápia aqui Com capim, ó Sistema de capim Dois anzolzinhos Gamacachi O que número você está usando? É número 11 11, né? Uma graça de você, né? Que conhece essa dica aqui dos dois anzol Porque eu só pescava só com o anzol Então vamos tirar foto junto lá E tá aqui o bicho do Marcos E tá aqui o bicho Ó, também tem grandes tilápias aqui no capim Não é só essas porqueiras que nós estamos pescando hoje aqui Falando em grandes peixes, gente Eu quero aproveitar agora Dar um recado pra você No dia 29 de maio Dia de Corpus Christi O Choma, da turma do Choma Está promovendo uma excursão lá pro Araguaia Você pode pescar na ilha do Bananal As grandes piraradas do Rio Araguaia Onde o Choma e o De Conto Realizaram o sonho De capturar os maiores peixes de suas vidas Que tal você também capturar o seu maior peixe de sua vida Pescando conosco Lá no Araguaia Com a turma do Choma Pois é Vai ter mais uma excursão agora, né Choma? Eu tenho poucas vagas pra essa excursão E no meu pacote É reino de um pacote completo Ele inclui jantar em Curitiba Jantar em Brasília Aérea em Curitiba Brasília Transferando os leitos de Brasília Pra ilha do Bananal Pensão completa na pousada do Aza Branca Inclusive gasolina Até a costela do chão Que nós fazemos lá também Tá tudo incluído Inclusive bebida à vontade Então realize o sonho de pescar na Araguaia Esse local maravilhoso E o sonho de capturar Quem sabe O maior peixe de sua vida Mas lá não tem só pirarara não Lá tem piraíba, tem filhote, trairões Tucunaraes, apapás E outros peixes mais Então liga agora Pra qual número Choma? 4199898178 Ou visite o site Que tá aqui embaixo Ó, macete pra quem pesca Com a isca artificial porvinha Ou fly caipira Você arremessa Antes de cair na água Você dá uma segurada Pra que a isca Que é mais leve que a boia Se projete pra frente Daí caiu Você fecha o molinete Ou a carretilha Dá um toque forte assim Só pra chamar atenção Lambari vem recolhendo normal Também pega tilápia assim Só que tilápia O recolhimento é mais lento Lambari você pode Recolher normal Tem que descobrir a velocidade O peixe que vai determinar a velocidade Peguei mais um menino Lambari Agora pegou na isca Que nem diz o Gasparinho Na vermelha Pegou na vermelha Mandar um abraço Pro Gasparinho Grande pescador de lambari Aqui do Capivari Quando você pega um dia nublado Você pega 200, 300 lambari Nesse sistema Chega a pegar de 3 Se você colocar 3 anzóis É fantástica Essa pescaria Com isca artificial Com a boia e arremesso Pesca dinâmica Apresentação Reynold Baldi